olá voltamos com mais uma vídeo aula hoje vídeo aula vou ensinar para você está baixando é um programinha onde vocês podem acessar é abrir esse programa e vocês vão acessar todas as contas de vocês de e-mails do seu hotmail do seu outlook tá então vocês vão baixar esse aqui bem conhecido quando vocês abaixavam o msn vocês vão clicar nele vamos clicar em sim e vão nos baixar como já baixei só vou fazer a demonstração como se faz na parte de personalizar bom apareceu isso aqui aqui ele aparece instalar tá o windows living essencial e aqui pra você escolher os programas que deseja instalar então vocês vão clicar aqui se vocês clicar em que ele vai instalar tudo isso então escolher os programas que deseja instalar aqui vocês vão desistar desmarcar o messenger esse windows aqui esse outro aqui e vocês vão desmarcar todos eles no meio deles vai aparecer esse aqui ó que é o e-mail aí vocês marcam ele pra tá baixando tá só ele aí depois disso vocês clicam instalar ele vai fazer a instalação depois eu vou deixar o link pra você está baixando no blog tá entre no acesso em um blog que você pode estar baixando esse programinha bom feito isso vocês vão abrir o programa que é esse aqui abriu ele aparece isso aqui ó endereço de e-mail você vai digitar o teu principal endereço de e-mail ó depois que vocês fizeram isso digitar o endereço e senha vocês vão clicar em lembrar a senha e avançar ó deseja entrar com tal e-mail sim aí ele vai acessar esse programinha ó sua conta foi adicionada concluir então aqui ele já vai entrar no seu e-mail e baixar tudo que tem no teu e-mail todos os seus e-mails ah mas eu tenho mais conta como é que eu faço ó aqui em contas vocês vão clicar aqui ó tem início o passo exibir clique em contas aqui ó no arroba mais clica nele e aqui vocês vão colocar o endereço de outro e-mail colocou o endereço a senha vocês vão clicar em avançar e concluir feito isso mas eu tenho mais e-mail ainda não tem problema vamos aqui de novo vocês vão clicar aqui e vão digitar novamente outro e-mail digitar a senha vocês vão clicar em avançar em concluir ó isso que eu queria que acontecesse o último e-mail que eu digitei ele foi mas voltou porque porque a senha está errada então o que vocês fazem aí agora qual será a senha então vocês vão digitar a senha que vocês acham que é que é se acaso não for digite novamente e clique em ok se não for de novo ela vai voltar de novo até você achar qual é a senha do teu e-mail ó galera o que tava errado não era a senha era o e-mail que eu esqueci do s então vocês observam esses detalhes a gente escreve errado uma coisinha enfim bom aqui aqui vai aparecer todos os seus e-mails olha ó um dois três se tiver dez e-mail vai aparecer seus dez e-mail mas o interessante isso aqui é que você abre ele ele já recebe todos os seus e-mails você não precisa ir lá clicar em um outlook que no hotmail acessar conta blá blá é um saco eu não gosto eu já é clico aqui entra aqui como eu só tenho hotmail os outros e-mails e-mail para mim não é importante eu só utilizo esses aqui então eu clico aqui e vejo todos os meus e-mails é uma maravilha e é fácil porque aqui ó é e-mails não lido ele não puxa só e-mail ele puxa todos os e-mails que você colocou aqui ó então aqui e-mails não lidos e vai puxar todos agora se você clicar nessa conta ele vai abrir os só os e-mails que estão aqui se você clicar nessa conta ele vai abrir os e-mails que tem aqui a mesma coisa nessa e assim sucessivamente então isso aqui é bem prático eu sempre utilizei é quando tinha o com licencio sem licencio sempre utilizei acho uma coisa assim muito bárbara muito fácil muito prática é a mesma coisa que você abaixar o outlook aplicativos no celular só não sei se tem como adicionar mais contas você recebe tudo de uma vez bom galera é isso aí todos os e-mails que vocês tiveram é só clicar aqui adicionar seu e-mail e depois tá acessando a cada e-mail vocês viram que funciona bom galera é só isso quem tiver alguma dúvida só passar nos comentários gente vocês gostam dos vídeos clica no joinha pra gente tá fazendo mais vídeos que vocês assistem mas não clica no joinha vocês também não se inscreve no canal se inscreva no canal e se sentiu pra gente tá fazendo mais vídeos curte a nossa fanpage nos siga no twitter galera é só isso então obrigado até mais tchau tchau fui tchau 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 tchau